Eu mandei emendar, mas se eu lembrar da letra eu fulce, mirei Vocês de casa aí me ajudem Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, grita aí Eu quero que eu risque o meu nome Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser velho Pra curar o meu tempo quando os seus amores não me saem Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis Cansei de curar suas forças quando você não sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai me escapar e às vezes Telefone mudo Não pode chamar Esqueci a letra não, menino Acaba não, mundo velho E eu quero viver mais sem anos Pra fazer um bocado de menino Tá me ouvindo? Eu quero viver mais sem anos Eu quero viver mais sem anos Eu quero viver mais sem anos